Ai! Débony Santos! Wesley Safadão! Tamo aqui no rosto do posto e para a Thalesa, camarade de hoje! É o Piseiro, é? Ah, Piseiro vem xírio! É pra bater no paredão, bebê! Olha que hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete! E vem dançar o meu Piseiro, som de paredão! E as bebês senta pro chefe! E vem cair no termoteiro! E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete! Vai! E vem dançar o meu Piseiro, é som de paredão! E as bebês senta pro chefe! Vai! E vem cair no termoteiro! Aumenta o som que hoje, a parra é sem limite! Tem virote de uísque, mas bota pra gerar! O paredão, no talo, morena, só em cavalo! Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar! Vai! Vai! We know that the kids! É do Piseiro, som de paredão! Chama! I say the puro, I can't call it something to see us! Don't look at the room, beautiful! Vai! We know that the kids! É do Piseiro, que é do Piseiro, que é do Piseiro, que é do Piseiro, que é do Piseiro! Bota pra tocar no paredão, bebê! E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete! E vem dançar o meu Piseiro, é som de paredão! E as bebês sentar pro chefe, vai! E vem caindo de manteio, que é a noite é nossa! Hoje a noite promete! E vem dançar o meu Piseiro, é som de paredão! E as bebês sentar pro chefe, vem caindo de manteio! No momento, só que hoje a parra é sem limite, tem virote de uísque, aí bota é pra gerar! O paredão não tá, o moreno é só em cavalo, não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar! Vai, WS! Vai, safadão! Ó o palaçado, bebê! E aí? Tá, ó Piseiro! Rasga! É o Piseiro mais dançante do Brasil! Que satisfação! Rapaz, é doido!